Humana Ideia, oferecimento, cartão de todos, é da família. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. Humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais. Humano no espectro, do protagom grego, aquele que não esmorece diante das adversidades. Sendo sempre, gente, o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, um convidado muito especial. Tô muito feliz de recebê-lo aqui novamente. Felipe Amaro, que alegria, Felipe, tê-lo aqui no Humana Ideia. Alegria toda minha, viu? Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com você. É, e digo novamente, porque você esteve comigo em outro momento, né? Mas na Band, é a primeira vez, não é isso não? É a sua estreia aqui na Band, no Humana Ideia. O Felipe, gente, que é consultor empresarial, palestrante e também educador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa tríade, né? Consultor, palestrante, educador, que ele faz tão bem. Humano que faz a diferença. Felipe, pra começar a nossa prosa, primeiro que eu me sinto à vontade, é um papo de amigo, né? Com todos os convidados que vêm aqui, descontraído. Uma pauta sem roteiro, uma pauta de livre, né? Livre conteúdo, né? Troca de ideias pra justificar o nome do programa. O Humana Ideia, só o Humano é capaz de raciocinar, né, Felipe? Com certeza. Você que, não tenha dúvida, você que transita aí pelo ambiente corporativo, também faz consultoria na área pública, né? No primeiro setor. Como é que você tem visto esse desafio, Felipe, quando se fala em inteligência artificial? Como é que você tem visto isso? Esse momento que a gente está discutindo e a inclusão da inteligência artificial é o padrão agora, né, Fernando? É o que mais se tem discutido hoje dentro das empresas. A gente fala muito até da substituição de algumas características de mão de obras pela inteligência artificial. Mas a gente nunca esquece do lado humano em si, né? Sim. Essa robotização do pensamento, ela não pode acontecer. E uma das coisas mais interessantes da inteligência artificial hoje em dia, Fernando, é que as pessoas precisam pensar aquilo que elas vão perguntar para poder ter uma resposta adequada. Então, alguns serviços, por exemplo, de teleatendimento, os primeiros atendimentos que as empresas fazem, hoje já há essa substituição pela inteligência artificial. Mas, senhor, eu tenho uma certa... eu vejo isso com um certo temoro, né? Porque tudo que envolve... o capitalismo sempre provou isso ao longo da sua trajetória, né? Que essas inovações, desde a Revolução Industrial, depois, né, passando pela Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente vê que, por mais que as mudanças, elas são... não dá para a gente protelar. A tecnologia está aí e hoje nós estamos aqui conversando, né? É o fato, né? Mas tem alguém lá prestes a publicizar uma inovação que vai mudar nossas vidas. Mas quando fala sobre trabalho, a força de trabalho, eu ainda acho, Felipe, que o fumo humano é insubstituível. É insubstituível, não é? O que muda são as características da mão de obra. Sim. E até esse termo mão de obra, ele já é muito do capitalismo, né? Às vezes a gente substitui um ser humano por uma máquina ou faz a troca até por uma questão de inovação. A gente não pode deixar de comentar que, em 2020, com a pandemia da Covid-21, o que acontece? As pessoas e a inovação tecnológica, ela avançou cerca de 10 anos em meses. Então, muitas coisas que a gente esperava para ter futuramente, trabalhando, máquinas, robôs, isso hoje já é a realidade. O que muda é como que o ser humano domina essas novas tecnologias. Então, você chegou no ponto que eu quero aqui, talvez eu não fui muito claro na minha interpelação, mas não é um classismo. É lógico que eu entendo e compreendo a importância da tecnologia. Exato. Eu comecei a nossa conversa falando sobre IA, inteligência artificial, porque há uma avalanche, em especial agora nas redes sociais, com relação a isso. Exato. E tem uns perigos que envolvem isso. Por exemplo, até hoje, quando a gente pega um atendimento robotizado, dessas operadoras aí de telefone, TV a cabo, e quando você precisa falar com alguém, eu tenho uma angústia com aquilo. Porque se cai a ligação, você tem que falar tudo de novo, e você tenta ver na tecla, nas opções, um, dois, três, falar com o atendente. Você quer falar, eu sou daquelas pessoas, você quer falar. Exato. Porque o humano, para mim, resolve. E a inteligência artificial, na verdade, ela vem para substituir isso, viu, Fernando? Não, sim, mas... Essas asuras, esses botes de atendimento... Sim, exatamente. A inteligência artificial, ela une um conjunto de conhecimentos que está disponível na web. Então, é imaginar que a gente vai fazer um bolo. E aí, quando você pede, por exemplo, a receita de um bolo no Google, ele vai trazer algumas opções de bolo. A inteligência artificial, não. Ela vai dar algumas opções de bolos que já deram certo, que foram feitos, e até próximo àquilo que você já vem fazendo como pesquisa. Então, lá na consultoria, por exemplo, nós trabalhamos com consultoria empresarial e, muitas vezes, com produção de conteúdo. E uma das ferramentas que a gente utiliza com os clientes é enviar pílulas de conhecimento. Então, toda semana, o nosso cliente recebe pelo WhatsApp uma base de conhecimento em cima dos temas que a gente está trabalhando nos treinamentos. Parte dessas pílulas nós buscamos pelo chat de EPT. Então, a gente busca a inteligência artificial, faz a construção daquele conteúdo e envia para os nossos clientes. Mas por que você não busca filósofo? Exato. Aí que vem... Você não busca filósofo? Busca na literatura? Aí que vem. Porque os temas que eles apresentam são temas atualizados. E, muitas vezes, como são questões de mercado, vendas, produção de conteúdo para a liderança, a gente pega aquela base, que, às vezes, é a receita dos 10 passos para ser feliz. Que é perigoso, mas que hoje vende muito, né, Fernando? E essa produção é dada para essas pessoas. E, quando o nosso consultor vai até a empresa, aí ele entra. Aí humaniza o conteúdo. Aí humaniza e traz essa profundidade. Porque eu vi, recentemente, eu participei da Bienal do Rio. E agora, né, agora em setembro. E eu vi lá muito sobre IA na literatura. E, sinceramente, eu achei um horror aqui. É perigosíssimo. E o horror talvez seja a expressão menos agressiva do que eu penso. Porque eu vi ali textos, né, feitos ali pela inteligência artificial, que você, o primeiro contato com os olhos, você vê que não tem alma naquilo. É junção de palavras com o tema estabelecido, mas uma junção de palavras que não necessariamente, né, elas se harmonizam. É, consegue dar profundidade em cima de um determinado que não tem. Exatamente. Então, eu acho que o processo humanizante de tudo e qualquer coisa, para mim, Felipe, aí é categoria, vou filosofar aqui, é bem aristotélico. A pergunta só pode ser feita pelo humano. O questionamento só pode ser feito pelo humano. O raciocínio, a alma, a coração, da espiritualidade ao que se faz, só o humano pode fazer. Então, não é que eu me fecho para esse tipo de tecnologia. Eu uso usar o IA para algumas coisas. Sim. Eu uso para algumas coisas. Quando eu quero buscar uma fonte, quero buscar, por exemplo, você pega um estudo da literatura de um autor X e eu quero fazer uma busca rápida sobre palavras que aquele autor trabalhou, entendeu? Que está no vocabulário da literatura dele. Então, ela acha rapidinho para mim. Exato. Mas pegando do autor, não inventando. Então, é super importante isso. Com certeza. Mas o que eu estou colocando aqui como pauta da nossa reflexão é os desafios e os perigos que se envolvem. Quando a gente fala do mercado, principalmente, Fernando, você não sabe como que isso realmente é perigoso. Porque se você observar até a capacidade nossa de adquirir conhecimento, o estudo que nós fazemos, há alguns estudos, inclusive, atuais, que falam que a nossa capacidade de concentração para um programa como esse, por exemplo, enquanto nós estamos conversando, as pessoas que estão assistindo provavelmente já pegaram no celular duas, três vezes. Sim, não tem a dúvida. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de concentração. E por quê? As redes sociais, entre algumas, que nem precisamos citar agora, de vídeos rápidos, essa produção de conteúdo pela inteligência artificial, está nos tirando a capacidade de sermos críticos e buscar a informação. Então, vamos falar mais disso? Uma boa provocação, hein? Pessoal, não saia daí. Essa conversa boa com o Felipe Amaro, ele que é consultor empresarial, palestrante, e também sócio, vou falar mais disso, né? Sócio diretor da FATD, ou melhor, não tem sócio, é diretor consultor da FATD Consultoria, para a gente se esperançar de as melhores, não saiam daí. Humana Ideia, volta já! Humana Ideia, voltamos já! Humana Ideia, com o Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. E hoje, gente, ó, um convidado especial, meu amigo querido, um ser humano que faz a diferença em todas as relações, viu, gente? Não só de amizade, no trabalho, esse sorriso fácil, esse carisma. Felipe Amaro, ele que é consultor empresarial, palestrante, educador também. Eu gosto de dar esse crédito para você, porque você sempre se honrou muito com essa sua estação de vivência, que também foi educador por muitos anos, né? E ainda continua sendo, né, Felipe? O seu trabalho de consultor também é um processo educativo, não é? Com certeza, com certeza. Até quando a gente entra nas empresas, a base da educação é o que nós utilizamos em todos os trabalhos. Tanto que a gente fala muito até da andragogia, porque alguns profissionais, quando entram para fazer um trabalho educacional nas empresas, utilizam a pedagogia. E é um erro isso. Por que é um erro? A tratativa com jovens e adultos, ela deve ser diferenciada. E o contexto social das pessoas é o que mais importa. Perfeito. Já jogou uma enja no meio, hein? Exato. Já jogou uma educação em jovens e adultos. E é interessante isso. Um Paulo Freire, que a gente não pode deixar, né? Sim, e até quando se fala em educação para o trabalho. Porque a pedagogia, etimologicamente, do pai, ela conduz. Exato. Então, você conduz criança, pega na mão, aqui não pode, ali pode, senta aqui. Agora, adulto, não. Não. É trabalhar na estação de vivência das pessoas. É partir do pressuposto que você chega num ambiente de trabalho e tem experiências. Isso. Tem histórias de vidas, trajetórias. E que as pessoas não são apenas um recurso, né, Fernando? Que às vezes a empresa faz isso, né? Você trabalhar esse conceito na consultoria, né? A gente pensa, quando a gente entra na empresa, a primeira diferença que nós fazemos é as pessoas não são recursos. A gente pode ter a mesa, pode ter o recurso financeiro, o recurso tecnológico. As pessoas são agentes transformadores. Então, às vezes, as empresas passam por crise porque elas não escutam o próprio colaborador. A solução está na mão da pessoa da limpeza, da portaria, do auxiliar. Eles têm ideias e conseguem valorizar aquilo que a empresa necessita. Nossa, não tenha dúvida. Eu também acho isso. Eu acho que quando a gente parte desse pressuposto, que o humano, dentro da sua singularidade, ele tem suas estações de vivência e há tanta sabedoria, há tanto habilidades, potenciais, dons, talentos, não é, Felipe? Com certeza. Você muda toda a trajetória, né? Exato. Porque, assim, eu penso o quê, né? Eu não tenho a sua experiência com o mundo corporativo. Já palestrei, já atuei também profissionalmente, mas você está mais assim, você está no seu dia a dia isso. E eu percebo também uma mudança no mundo corporativo com relação a perceber esse colaborador, né? Com toda certeza, principalmente a respeito da saúde mental. Hoje, a principal discussão que existe nas empresas hoje é essa. Se o colaborador não está bem, a empresa não está bem. Até o final dos anos, comecinho dos anos 2000, ali, as pessoas falavam muito de separar o lado pessoal do lado profissional. Ah, é indissociável. É isso. Eu sempre achei isso uma balela. O ser humano é um ser integral. Lógico. E ele precisa ser tratado na integralidade. Se ele tem algum problema, a empresa tem que se responsabilizar e auxiliar esse colaborador nisso. E ao contrário também, né? E por isso que o ambiente de trabalho, cada vez mais, a gente tem que ser vigilante, né? Exato. Com relação a esses ambientes que adoecem a pessoa. São tóxicos, né? São tóxicos. Que é o termo mesmo que as empresas... O médio, né? Essas pressões que se fazem. Ah, meta. Tudo bem. Faz parte. Eu não estou... Felipe, eu não... Pelo amor de Deus, eu entendo que o mundo corporativo, para gerar o lucro, gerar a riqueza, precisa disso. Não tem nenhum problema com isso. Mas o humano, ele tem ali o seu espaço de... Que é a forma, né? E ele que faz a coisa acontecer. Exatamente. A empresa pode ter as metas, a empresa pode ter a cobrança das metas, mas a forma com que ela conduz isso com os colaboradores é o que faz a diferença. Tanto que... Não adianta alcançar a meta e ver o seu exército acabado muito, né? É verdade. É que nem você fez essas novas síndromes, a burnout. Isso tem explodido nos ambientes corporativos, né? Exato. E em todas as profissões. A gente fala assim, ah, são os gestores, apenas não. Hoje você encontra pessoas que estão em serviços operacionais, que estão adquirindo burnout, que têm o problema com a depressão e coisas que estão sendo adquiridas dentro do trabalho. Sim. Por isso que as doenças mentais, a questão da saúde mental, hoje é tipificada, inclusive. Sim. Os colaboradores têm possibilidade de afastamento. Ló, tem SID, tem SID. Lógico. As empresas precisam investir para cuidar. E um pouco do que a gente falava no bloco anterior, até essa questão da robotização. Sim. Às vezes a empresa não cuida da mente do colaborador, mas ela cobre o resultado. Se não há essa criticidade nessa relação, provavelmente ela não consegue alcançar. Então ela vai alcançar um resultado falho, falso, ou que a médio e longo prazo não vai conseguir... No final do primeiro bloco, você fez uma provocação com relação a isso, dentro de uma interpelação minha da IA, vai robotizando e perde o fator humano. Exato. E essa humanização, ela é prepoderante para qualquer trabalho em equipe. Porque quando eu tenho um sentimento de pertença, solidariedade, o outro existe para mim, muda tudo. Exato. Tenho respeito, me sinto respeitado. É um ambiente que a harmonia é fundamental para que as coisas aconteçam. E você falou no primeiro bloco que vocês chegam nesse processo da empresa, já com essa metodologia de humanizar as relações ali, não é isso? Com certeza. E é difícil, tem muita existência? Muito. E principalmente quando é por parte da gestão, a gente acaba até com um pouco, uma barreira para poder entrar na empresa. Por que a gente fala isso? Antes da gente começar o trabalho de consultor empresarial, a gente levanta um diagnóstico. Esse diagnóstico traz para nós qual que é a realidade, a fotografia que existe na empresa para o lado humano. Avaliando o humano, a gente consegue avaliar os processos. Então, se a empresa não tem uma boa relação com os seus colaboradores, provavelmente os processos são falhos. Eles podem até estar descritos. Então, você tem o manual, você tem os códigos de conduta da empresa, só que a leitura e a interpretação, ela é humana. Por isso, para que aquilo aconteça de uma maneira efetiva e consiga ter uma performance adequada, ele precisa estar claro qual que é o papel do ser, qual que é o papel do colaborador na execução daquilo. E isso, então, né? Desculpa, eu não quero ser simplista, até porque eu estou diante de um profissional da área e você já me põe numa cota de amigo e filósofo, né? Porque o que eu vou dizer talvez possa ser um grande equívoco. Mas tem tantas coisas que o mundo corporativo cria. É ferramenta disso, é 4.0, é não sei o que, gestão, liderança. Mas, assim, Felipe, essencialmente, é isso que você falou, não é? É saber que ali tem um ser humano, que tem história de vida, que tem suas lutas, tem seus amores e dores. Nem todo dia está bem e, pelo menos no ambiente de trabalho, seja um ambiente saudável, não é isso? E uma das filosofias nossas é a questão da simplicidade, Fernando. Que é justamente trazer para a empresa que não adianta você colocar os jargões, colocar as ferramentas se as pessoas não interpretarem. Às vezes, o pequeno empreendedor tem lá uma planilha no Excel e está ótimo. Ele consegue alcançar o resultado, consegue fazer o trabalho acontecer. Ah, eu vou contratar um sistema para a minha empresa. Antes de contratar esse sistema, como que as pessoas vão interpretar? São termos em inglês? É um produto acessível para os meus colaboradores trabalharem? Por isso que qualquer inovação, qualquer tecnologia ou qualquer ferramenta, o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Sim, eu acho fundamental isso. Eu falei isso há pouco, porque hoje eu vejo um arsenal metodológico, os cursos de pós-graduação e que tudo bem, eu sou sempre a favor da ciência, de métodos experenciados, que têm resultados alcançados, enfim, não tem nenhum problema. Agora, há um certo exagero ferramental se esquece do lado humano. Exato. Por exemplo, tem uma palavrinha que é tão bonita, tão fácil de lidar com ela e a gente recusa tanto, e no ambiente de trabalho é prepoderante. Ser gentil. Gentileza. Gentileza. Tem gente que acha que é o cargo que tem. Está lá no carguinho de chefia, acha que vai ficar eternamente ali. Exato. E aí trata as pessoas a partir desse pressuposto, de uma ilusão de que acha que vai ficar eternamente aí naquele cargo. Exato. E até tem uma coisa interessante, Fernando, porque é uma linha muito tênue, a gentileza da positividade tóxica. Sim. E por que eu falo isso? Ai, nem me falo. Porque algumas pessoas acham que ser gentil é o sorriso no rosto e não é a essência da fala. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Então, rápido intervalo. Pessoal, Felipe, fala para eles não saírem daí. Não sai daí, não. Pessoal, fiquem aí, olha, essa conversa boa, oportuna, super importante, né, Felipe, para os dias de hoje. Com o Felipe Amaro, ele que é consultor empresarial, educador, palestrante. Humana Ideia, volta já! Humana Ideia, voltamos já! Humana Ideia, com o Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais. E hoje, gente, estou muito feliz recebendo um amigo querido, um grande profissional, Felipe Amaro. Ele que é consultor empresarial, palestrante, educador da FATD, né, Felipe? Exatamente. Antes de falar da FATD, eu não posso deixar, até para a gente, quem está acompanhando o programa, e o último, o segundo bloco, no finalzinho, você falou sobre, você falou sobre positividade tóxica. Exatamente. Eu tenho uma certa angústia com isso, porque ser educado gentil não é ser isso que a gente está falando. Exatamente. Sorriso, né, bate a pinha nas costas, mas por trás, falar mal, fica fofocando nas redes sociais, fica entulhando a vida dos outros, não é sobre isso, né? Não, muito pelo contrário. Então, assim, e isso tem ficado mais presente nas relações, né, Felipe? Com certeza. Porque a gente, ai, vida, seja feliz, aquela vida instagramável, perfeita de novela das novas, não é isso, né? É exatamente isso, Fernando. O advento das redes sociais, essa questão do demonstrar alguma coisa para os colaboradores, ele acabou atraindo essa questão da positividade tóxica. E esse sorriso no rosto, a forma com que você fala, ela está muito atrelada ao conteúdo, né? Então, como você trata as pessoas no dia a dia de trabalho, às vezes, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, as pessoas estão com um sorriso, mas assediando as pessoas, perseguindo as pessoas. E hoje já tem uma lei, que inclusive foi aprovada no ano passado, que todas as empresas precisam investir em capacitações sobre assédio moral, assédio sexual e prevenção à violência. Isso é obrigatório dentro das CIPATs, que são as semanas de prevenção de acidentes. E um ganho, né? Para as relações de trabalho, né? E uma proteção para o colaborador. Então, o colaborador, quando ele se sente assediado, ou que vê que a tratativa não é real, a empresa precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, isso está na liderança, está na gestão. E isso perpassa por uma série de desarranjos históricos que esse país tem. E as pessoas esquecem, porque falta materialidade histórica e política, né? Não é opinião de WhatsApp, de grupinho de WhatsApp. É ler a história. Porque tem um país que, até um tempo atrás, são uma galera que acreditavam que não teve ditadura aqui. Que a terra é plana. O negacionismo da ciência. Que a vacina vai... Vai nascer um... Vai virar um jacaré. Vai virar um jacaré. Não, não é isso. Ou que os negros chegaram no cruzeiro aqui, né? Tem referência materializada. Referência histórica, né, Felipe? Porque não dá mais para a gente aceitar essa vala que nos colocaram num processo, talvez a palavra não seja adequada, mas você me conhece, sabe que, das minhas reflexões, como eu penso isso? De uma idiotização cultural sem precedente. Porque se demoniza a arte, demoniza a educação, demoniza o professor, alguma coisa está errada. Isso. Porque isso também não é só ignorância. É projeto de poder. A ignorância também é um projeto de poder. É a superficialização. Por isso que o maravilhoso, genial, sempre ao temporal, Paulo Freire, nos presentei em sua obra, uma coisa é não saber. Tudo bem, não sei. Outra coisa é não querer saber. Essa ignorância é terrível. Terrível. Mas eu dizia isso, só esse preâmbulo filosófico, para fazer você falar o seguinte, na sua fala, fazendo uma complementação. Machismo estrutural. Com certeza. Misoginia. Com certeza. No ambiente de trabalho. Racismo em todas as suas esferas. Racismo. Exato. E isso acontece, Fernando, numa naturalidade, porque a relação fica superficial. As pessoas se baseiam pelo cargo que elas têm ou pela função que elas exercem na empresa e esquecem que há um ser humano ali, que merece o respeito, merece ser respeitado principalmente pela sua diversidade, pela sua individualidade. É verdade. E que é um direito nosso que está na Constituição. Então, essa questão da privacidade, essa questão da identidade, isso tem que ser muito respeitado. Maravilhoso ouvir isso, Felipe, porque em tempos como esse, onde os tecidos de valores tão especiais de outrora, como o respeito, a gentileza, a gente não sabe, a pessoa está num trabalho, mas deve estar com uma luta em casa, na vida pessoal, alguém com uma doença, alguma situação que está tirando a paz daquela pessoa e as pessoas querendo ser ali, né? Exato. Colocar na forma, né? Exato. E é bom resgatar isso, né? Nós somos humanos, né, Felipe? E às vezes a empresa que tem o produto fim ou um serviço fim que pode ajudar as pessoas não se conscientiza daquilo que ela faz. Então, ela pega o produto, faz a comercialização, mas esquece dos colaboradores. Por isso que dentro da FATD, quando a gente faz o diagnóstico e começa a executar os trabalhos, a gente avalia a vida dos colaboradores e apresenta também esse diagnóstico para as gestões. Ah, maravilhoso. Felipe, vamos falar para as pessoas que estão nos assistindo? Para conhecer a FATD, a FATD é que tem sede em Campinas, né? Sede. Mas trabalha em toda a região interior, até fora do estado, né? Brasil todo. A gente atende o Brasil todo com os processos de recrutamento e seleção, com os treinamentos e capacitações. Gente, nosso escritório está aqui no Nova Campinas, próximo ali ao Shopping Guatemi. E qualquer empresa que tenha interesse em recrutar, selecionar, capacitar... Ah, você faz seleção também de pessoal? O nome é esse ainda? Recrutamento? É esse o nome ainda? Exatamente. Se usa recrutamento ainda? Gente, eu vou modernizar essa fala aí. Porque são os processos, né? O recrutar e o selecionar os profissionais. A gente faz os dois. E aí, também, as empresas que têm esse interesse de verificar se os processos estão adequados, se o diagnóstico de trabalho e a performance dos colaboradores estão ao acordo, eles podem nos procurar também. Sim, trabalhar com lideranças, né? Formação de liderança. Aperfeciamento, né? Na área de gestão de pessoas. Se parte. Para as pessoas poderem acessar a FATD. Por favor, divulga aqui para nós. Tem redes sociais, né? Tem as nossas redes sociais. Pode entrar. Se tiver interesse nos processos seletivos, no nosso LinkedIn, nosso Instagram, que é o arroba FATD Consultoria. Lá encontra todos os processos seletivos e todos os serviços que nós temos. Tem vagas disponíveis também, né? Vagas disponíveis. Então, ou acessa o nosso site, que é o www.fatd.com.br. Felipe, mas eu queria falar de uma característica sua que eu adoro. Além do ser humano incrível que você é, sou suspeito. Porque eu já te falei, se eu tivesse um... Eu só tenho filhas, né? Mas se tivesse um filho homem, eu queria que fosse igual a você. Pela sua historicidade, pela sua pulsão de pertença, de olhar para as pessoas com amor, né? E eu sou muito honrado de ter você como amigo, né? Querido. Vamos chorar. Enfim, né? Amigo querido, que sempre está disposto a ajudar as pessoas. Você tem um servir dentro de você que é tão especial. Chega até a ser meio espiritual, assim, de abrir mão da sua zona de conforto para ajudar as pessoas. Mas, Felipe, você é um exímio palestrante. Vamos divulgar as palestras também, né? Pela FATD também? Pela FATD também. Porque eu fui assistir uma palestra sua esse tempo atrás para falar sobre gestão para professores, educadores. E eu fiquei muito impressionado, não só com a sua arte sinestésica, né? O corpo fala, mas com o conteúdo, o entusiasmo. Eu vi as pessoas maravilhadas com aquilo. Gente até chegou ali meio cabisbaixo. E depois veio a Fernanda. Fiquei encantado, fiquei encantada. Então, divulga esse trabalho, você tem que fazer mais isso, Felipe. Eu acho que isso... As pessoas nunca precisaram tanto ouvir boas mensagens, né? E isso está disponível no nosso Instagram, as nossas palestras. A gente brinca que todo consultor tem que trabalhar com o BZ, que é o brilho nos olhos, né? A gente tem que ter esse brilho nos olhos, o BZ, que é o brilho nos olhos, né? Eu tenho um famoso consultor, André Ortiz, que fala muito sobre isso também. E esse brilho nos olhos, Fernando, ele vem muito da essência. E essa essência, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, ela caminha com a gente. E eu não posso deixar de colocar aqui também que há 20 anos, 23 anos exatos, que eu tenho a oportunidade de conhecer você. E você ter sido... Você me deixa velho? Agora eu vou aproveitar, né? Você ia falar que você tinha 15 anos, eu tinha 12. Exatamente. E tem a oportunidade de ter você como meu líder por todos esses anos. Hoje, apesar de eu estar na FATD, eu carrego comigo muito do que você me ensinou. E esse privilégio que você fala da amizade, ele é recíproco. Por ver o homem que você se formou, o educador que você... A família que você constituiu. Então, pode ter certeza que isso que você trouxe é muito reflexo da pessoa que você é. Gente, é uma ideia hoje, tá? Vou chorar. Eu sou muito grato a isso, viu? Meu repertório emocional tá explodindo. É uma gratidão eterna. Felipe, eu agradeço, fico muito feliz. Pena que o nosso tempo tá se esvaindo. Segundo os finais, deixa uma mensagem pras pessoas. Olha, é as pessoas não deixarem de esperançar. Uma ideia traz muito isso pra gente. Eu amo essa palavra. É trazer a literatura que você faz, Fernando. E acho que quando as pessoas acreditam que a humanidade pode ser melhor, o mundo fica diferente. Com menos guerra, com menos violência e mais pessoas pensando em dias melhores. Ah, obrigado. Felipe, volte mais, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Uma ideia foi feita pra pessoas como você, que faz a diferença. Obrigado. Que impacta a vida das pessoas. Pessoal, pessoas como Felipe Amaro, consultor, palestrante lá da FATD, conhece a FATD. Vocês vão gostar, viu, gente? Conteúdo humanizante, diferenciado, que potencializa o dom das pessoas. Porque é isso, né? O segredo é esse. Eu acho que qualquer empresa que queira ser bem-sucedida, mais do que o seu business ali, o seu escopo de negócio, é investir nas pessoas. Pra que a gente possa sempre, gente, através do humano, recuperando em nós a nossa condição, né? Com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dores e amores. Esperançar. Dias melhores. Humano e ideia humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você. Humano e ideia, oferecimento, cartão de todos, é da família.